De facto, um dente quando é desvitalizado tem duas causas principais, ou devido a uma cárie, que de facto pela sua extensão já afetou o nervo do dente, a polpa dentária de forma irreversiva, ou então devido a um traumatismo dentário. E muitas vezes, para haver uma longevidade maior desse dente, devemos-nos também obrigados a não fazer apenas uma restauração. Muitas vezes pode ser necessário uma restauração, uma reabilitação indireta, feita com a ajuda do laboratório, que nos permite depois reabilitar o dente, seja com um overlay ou uma coroa total ou uma faceta para salvaguardar o dente dentro do possível de uma possível fratura dentária ou de uma infiltração pela coroa do dente e assim, dessa forma, tentamos salvaguardar o máximo possível o dente e a sua longevidade em função na boca do paciente.